E seja um vermelho Imagina a cena Nós dois deitados, colados Corpo suado, sem cachar No mesmo abraço, sem nenhum problema Imagina a cena A gente junto no laço, bem apertado Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema Imagina a cena Nós dois deitados, colados Corpo suado, sem cachar No mesmo abraço, sem nenhum problema Imagina a cena A gente junto no laço, bem apertado Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema Vem que vem! Repertório de fé! Acordei, pensei, fui dormir, sonhei, já virou rotina Passo de imaginando ter você na minha vida Mas não é que eu te falo, não precisa responder agora Tira um tempo pra pensar Vou te fazer uma proposta, não sei se vai aceitar É uma cena preparada, basta só você imaginar Imagina a cena Nós dois deitados, colados Corpo suado, sem cachar No mesmo abraço, sem nenhum problema Imagina a cena A gente junto no laço, bem apertado Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema Imagina a cena Nós dois deitados, colados Corpo suado, sem cachar No mesmo abraço, sem nenhum problema Imagina a cena A gente junto no laço, bem apertado Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema Pródez bar, tamo junto, meu irmão Um abraço pra galera do Uber Pedi pra não me procurar Não tem mais nada seu aqui Atrapalhou o meu jantar Minha mira tá na mesa, é Agora que cicatrizou Não toca na ferida mais Um dia você me amou Me deixa ser feliz em paz Ela tá me chamando, eu preciso entrar Será que ainda não percebeu O que me perdeu Se ela vir me perguntar Quem bateu na porta Você fica muda Não chora, me ajuda Se ela então desconfiar Já tem uma desculpa Amor não preocupa Era só a vizinha Pedindo açúcar Oi, pedi pra não me procurar Não tem mais nada seu aqui Atrapalhou o meu jantar Minha mira tá na mesa, é Agora que cicatrizou Não toca na ferida mais Se um dia você me amou Se um dia você me amou Me deixa ser feliz em paz Ela tá me chamando, eu preciso entrar Será que ainda não percebeu O que me perdeu Se ela vir me perguntar Se ela vir me perguntar Quem bateu na porta Você fica muda Não chora, me ajuda Se ela então desconfiar Já tem uma desculpa Já tem uma desculpa Amor não preocupa Era só a vizinha Se ela vir me perguntar Quem bateu na porta Você fica muda Não chora, me ajuda Se ela então desconfiar Já tem uma desculpa Amor não preocupa Era só a vizinha Pedindo açúcar Oi 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 E sejam meninos Sabe por que A gente ama o boteco Gosta de show ao vivo E paga caro no ingresso O que as pessoas bebem As pessoas sofrem Algumas esquecem Outras não tem essa sorte Tem gente que larga Tem gente que volta E por falar nem volta Meu amor Meu amor não quer voltar comigo Alguém liga pra ela em chamada de vídeo Quando ela atender todo mundo canta Volta pra ele Ele te ama Meu amor não quer voltar comigo Alguém liga pra ela em chamada de vídeo Alguém liga pra ela em chamada de vídeo Manda ela atender todo mundo canta Volta pra ele Ele te ama Ele te ama Sabe por que A gente ama o boteco A gente ama o boteco Gosta de show ao vivo E paga caro no ingresso Não é que as pessoas bebem As pessoas sofrem Algumas esquecem Outras não tem essa sorte Tem gente que larga Tem gente que volta E por falar nem volta Meu amor não quer voltar comigo Alguém liga pra ela em chamada de vídeo Quando ela atender todo mundo canta Volta pra ele Ele te ama Meu amor não quer voltar comigo Alguém liga pra ela em chamada de vídeo Quando ela atender todo mundo canta Volta pra ele Ele te ama Ele te ama E seja o meu mês Guardei a nossa aliança O resto de perfume que você deixou Saudade 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 sinto só de Billy Quando eu prometo Eu prometo Eu prometo te amar Eu não te esqueci Não vou te superar Quando eu prometo Eu cumpro Eu prometo te amar Sucesso meu parceiro E o lindo lindo que você ficou E o lindo que você ficou Não sei se já me esqueceu Mas eu Eu não te esqueceu Eu não te esqueci Eu não te esqueci Não vou te superar Quando eu prometo Eu prometo te amar Eu não te esqueci Eu não te esqueci Não vou te superar Não vou te superar Quando eu prometo Eu cumpro Eu prometo te amar Eu pude entrar na sua mente Pra fazer você trair Mas eu não Ele mesmo tá cavando o poço Que um dia vai cair Mas eu não Não vou me aproveitar dessa situação O seu coração em estado frágil Defeitos ele tem mais de um milhão Mas nem vou te contar Se não ficar mais fácil Não quero ser pivô Da tua separação Eu quero você Mas desse jeito não Se você quer nós dois Vai ter que ser do zero Então vai lá terminar Que eu te espero Não quero ser pivô Da tua separação Eu quero você Mas desse jeito não Se você quer nós dois Vai ter que ser do zero Então vai lá terminar Que eu te espero Eu podia entrar na sua mente Pra fazer você trair Mas eu não Ele mesmo tá cavando o poço Que um dia vai cair Mas eu não Não vou me aproveitar dessa situação O seu coração em estado frágil Defeitos ele tem mais de um milhão Mas nem vou te contar Mas nem vou te contar Não fica mais fácil Não quero ser pivô Da tua separação Eu quero você Mas desse jeito não Se você quer nós dois Vai ter que ser do zero Então vai lá terminar Que eu te espero Então vai lá terminar Que eu te espero Oh mulher Termina esse relacionamento aí Que eu te espero Meu ele Vem comigo Vem Amor nesse momento, mas me fazia falta escutar de novo Só por um estar em sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro no seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Eu estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva as minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Levou o meu lar Não sei teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias grandes são tão frios E as noites me trazem Lá por esse amor E seja um menino Eu ia te dizer que hoje estou de bem com a vida E não senti nada com sua partida Mas com o seu dedo não se tapa o sol Eu estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva as minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva o meu lar Não sei teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias grandes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor João Menezes, a rocha César Menezes Um abraço aos meus parceiros Por trás da fumaça que meu náguilê fazia Numa noite dessas eu te vi chegar A meia luz do ambiente foi sumindo aos poucos Na hora que eu vi você brilhar E sorriso de sorriso E cabelo bonito E cabelo bonito, meu bem Tá de sacanagem É tapa na cara da sociedade Foi de vestido coladinho Como esse corpo lindo Baixou minha pressão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Vou ver na seta, sentadinha Na trava, travadinha Pirei, fiquei doidão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Não tem jeito, não Fique bem Nome de liais, promoções Repertório diferente Por trás da fumaça que meu náguilê fazia Numa noite dessas eu te vi chegar A meia luz do ambiente foi sumindo aos poucos Na hora que eu vi você brilhar E sorriso lindo, é E cabelo bonito, meu bem Tá de sacanagem É tapa na cara da sociedade Foi de vestido coladinho Com esse corpo lindo Baixou minha pressão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Vou ver na seta, sentadinha Na trava, travadinha Pirei, fiquei doidão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Não, tem jeito não Isso é jovem, né? Isso é jovem, né? Tudo bem Tudo bem Que surpresa te encontrar aqui Tô na mesa às seis, eu logo ali E tô sozinho E tô sozinho Se quiser pode me acompanhar Tu reparar, seu cabelo Seu cabelo tá tão diferente E saudades do tempo da gente Me desculpei É demais pra mim não falar Mas me conta como tá a sua vida agora Me conta o que passou Depois que foi demorar Vai ser tipo bate-bola, fala tudo E depois eu abro o coração Mas eu vou logo falando Que ainda te quero Se for questão de tempo Olha, eu te espero Fala sério Esse encontro foi marcado Pelos anjos da paixa Olha, só a gente aqui Foi todo mundo embora Só restou a gente aqui Porque você me olha E não diz nada do que quer Ainda é minha mulher Tem toda liberdade pra falar Olha, só a gente aqui Escuta a nossa música Tocando a gente aqui Amor, dança comigo Como da primeira vez Há dois anos e um mês Foi exatamente aqui Que eu aprendi A te amar Mas me conta como tá a sua vida agora Me conta o que passou Depois que foi embora Vai ser tipo bate-bola, fala tudo E depois eu abro o coração Mas eu vou logo falando Que ainda te quero Se for questão de tempo Olha, eu te espero Fala sério Esse encontro foi marcado Pelos anjos da paixa Olha, só a gente aqui Foi todo mundo embora Só restou a gente aqui Porque você me olha E não diz nada do que quer Ainda é minha mulher Tem toda liberdade pra falar Olha, só a gente aqui Escuta a nossa música Tocando a gente aqui Amor, dança comigo Como da primeira vez Há dois anos e um mês Foi exatamente aqui Que eu aprendi A te amar Abraça meu parceiro Juliano Tia Chica Caio Relol Estourado de tanquinho Não, não, não Põe de volta a flor Um ano te dám puder Descubra Marcos Não, 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 não Não me provoca Que eu não sou mais ele Tomamos vinho demais Tire suas mãos de mim Se começar não tem jeito e depois vai ser pior Cinco minutos nesse carro e eu não respondo por mim Agora parece tão fácil, mas depois vai ser ruim Mas se a gente ficar agora Cê não vai lembrar desse momento Me liga quando tiver sóbria Se ainda estiver querendo Vamos deixar pra amanhã Eu não quero tirar proveito Eu tô pensando no futuro Com você é meu investimento E seja um minês! Cinco minutos nesse carro e eu não respondo por mim Agora parece tão fácil, mas depois vai ser ruim Mas se a gente ficar agora Cê não vai lembrar desse momento Me liga quando tiver sóbria Se ainda estiver querendo Vamos deixar pra amanhã Eu não quero tirar proveito Eu tô pensando no futuro Com você é meu investimento Estúdio R Meu parceiro rock O que dá o grau Cabelo do Menezes Estamos juntos! O que dá o grau O que dá o grau O que dá o grau Eu tô pensando no fundo Derramando cerveja em orgulho Mas hoje eu saí do tradicional Quer sofrer no bar E ter prepação mal Fica sem se falar Caí na real Que assim não vai dar Já faz mais de um mês Eu tô pra enviar, essa mensagem curta Te mandei só pra lembrar, e tem coisas que não mudam Sabe aquela camisa preta que você me deu Tá com cheiro seu, tá com cheiro seu Adivinha quem tá com saudade e não te esqueceu Vê se alguém sou eu, vê se alguém sou eu Nessa agilita, briga resolvida Já pode voltar pra minha vida Já faz mais de um mês Eu tô pra enviar, essa mensagem curta Te mandei só pra lembrar, e tem coisas que não mudam Sabe aquela camisa preta que você me deu Tá com cheiro seu, tá com cheiro seu Adivinha quem tá com saudade e não te esqueceu Vê se alguém sou eu, vê se alguém sou eu Sabe aquela camisa preta que você me deu Tá com cheiro seu, tá com cheiro seu Vê se alguém sou eu, vê se alguém sou eu Vê se alguém sou eu, vê se alguém sou eu Vê se alguém sou eu, vê se alguém sou eu, vê se alguém sou eu O que é que eu vou fazer com essa liberdade? Estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na mão Eu fiquei que mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Que ainda seja noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe e lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo seu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero me prender todo em você A noite vem vindo, estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo, e ouço a sua voz Eu me perguntando se eu te gostasse Digo que sim, toda linda só pra mim No meio da festa, tento flertar você Mas você me abraça, dizendo que só me vê Parece um sonho, eu vejo em seu olhar Tanta paixão, tenho medo de acordar Nessa noite eu sou um homem mais feliz que o amor já fez Ter silêncio quer dizer pra você mais uma vez Como eu te amo Linhares promoções, a que mais promove A luz se apaga, a festa acabou Sobre o banco do carro, fazemos amor Maravilhosa, seu sorriso me diz Mais uma noite, e a gente foi feliz Essa noite eu sou um homem mais feliz que o amor já fez Ter silêncio quer dizer pra você mais uma vez Como eu te amo Essa noite eu sou um homem mais feliz que o amor já fez Ter silêncio quer dizer pra você mais uma vez Como eu te amo Música